Luana, olha só, o que o trader, operador de mercado, pode esperar para o dia de hoje, principalmente para os dois ativos, índice e dólar? Bom, falando primeiramente do Ibovespa, ontem, quinta-feira, o índice fechou em queda pela performance negativa de grandes instituições financeiras, principalmente o Itaú Unibanco, o Banco do Brasil, o Bradesco e o BTG. E hoje o mercado deve continuar tendo seu índice pressionado negativamente, a não ser que apareça uma boa grande notícia, que é o que mais tem faltado ultimamente. Já o dólar, que ontem operou em alta perante o real durante todo o dia até o fechamento, eu acredito que deve continuar sendo impulsionado pelo avanço que tem obtido no exterior perante as outras moedas, em meio à escalada bélica do leste europeu entre a Rússia e a Ucrânia. Refletindo aqui no Brasil essa aversão global ao risco que esse conflito representa e ocasiona. E sobre as notícias do calendário econômico, hoje o operador de mercado que ainda estiver operando perto do meio-dia, eu espero não estar mais, deve ficar atento à divulgação de dados importantes nos Estados Unidos, começando pelo PMI às 11h45, e em seguida a divulgação do índice de confiança do consumidor e da expectativa da inflação. É, o que você falou aí, dá uma olhada. A gente vai falar o dólar de hoje aqui, o dólar de ontem para hoje. O dólar fechou a 5,822, uma alta de 0,81%. Alta relevante. Como a gente pôde perceber aqui, o dólar abriu em alta, ele subiu até próximas 10 horas da manhã, onde abrem os papéis. Hoje, vale ressaltar, a gente vai ficar de olho na ação da Petrobras, que pode ser o grande salvador do dia do nosso mercado. Como a Luana já disse também, a gente tem aí uma bateria de dados importantes nos Estados Unidos, entre eles o PMI, e o PMI azedou na Europa, deixando as bolsas lá no negativo, devolvendo alta, que estavam logo na largada do mercado. E aí o dólar veio trabalhando nesse patamar e ficou aqui, calçou nessa faixa de preço e havia esticado mais. Se a gente pegar a abertura do dólar aqui até a máxima do dia, ele estava dando ali praticamente mais de 1% de alta aqui. Chegou a estar quase 0,90% de alta, deu uma leve queda aí na parte da taxa da sessão e ficou naquele famoso, naquela lateralidade, onde o trader, principalmente, não tem muita coisa para fazer. E o índice, como a Luana já falou também, o setor financeiro foi o grande vilão do dia, o nosso índice futuro caiu 1,20%, já abriu derretendo, e aí foi ladeira, o famoso comprou, morreu. Comprava, tinha que estopar, porque depois ele trabalhou ali, próxima hora do almoço, lateral, esboçou uma reaçãozinha, voltaram acima de 128 mil pontos, mas não teve força não. A queda estava em uma amplitude muito baixa, chegou a trabalhar 127.300 ali, estava uma queda bastante forte para o dia de ontem, mas o setor financeiro não dava trégua, então não tinha por que o índice voltar. No final do dia, tivemos uma leve recuperação aqui, por volta de 2, 3 horas da tarde, depois o índice acabou fechando no negativo, com uma queda um pouco menor. Se a queda um pouco menor foi de 1,20%, imagina quanto estava ali, mais de 0,5% no seu pico de queda ao longo do dia. Luana, números importantes aqui, expectativa para esse índice, não foi dessa vez que a gente vai olhar esse índice com aquele olhar positivo, otimista, para os tão sonhados 145 mil pontos que haviam falado no começo desse ano. Realmente, ontem já tivemos uma alta do petróleo devido ao conflito que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, então nós devemos ficar atentos, creio que seja muito imprudente qualquer decisão arriscada nesse momento, principalmente pelo fim de semana chegando, com o clima mais tenso, então é melhor se resguardar que arriscar. Aqui no Brasil, a Bolsa poderá abrir uma janela de recuperação, quem sabe, assim que o pacote de corte de gastos mostrar a sua cara pela qualidade e quantidade, e quem sabe em meados da próxima semana. Nós vamos continuar aqui aguardando. Pois é, final de semana chegando, ninguém quer passar descoberto, todo mundo com aquele famoso bumbum na parede, esperando ali ver qual vai ser a reação, quais serão as notícias, já que o mercado em algumas ações, em alguns ativos, como por exemplo o Bitcoin, batendo topos históricos aí. E detalhe, o Bitcoin não tem intervalo não, ele roda 24 por 7, então no final de semana vai ter muita gente que vai deixar a família aí, não vai almoçar com a sogra, não vai para o churrasco para ficar operando, aquele famoso dedo gago, a pessoa que opera bastante, viu? Você é uma dessas, Luana, ou não? Vai descansar. Não, eu vou descansar, eu priorizo o day trade só pela parte da manhã na minha vida e à tarde eu continuo... Trader tem que ter o equilíbrio para ter emocional, para poder fazer boas operações, isso é sempre muito importante. Que inveja sua, quem sou eu, viu? De dia a gente trabalha, de noite quebra a pedra, quebra a pedra. Luana, e a gente estava conversando até mesmo ontem, batendo um papo por telefone, e a gente estava até comentando da questão do Morgan, que havia sinalizado uma alta deixando o índice, nosso índice Bovespa, a 145 mil pontos no final de 2025. Mudaram só o ano, mas o preço continua o mesmo. Sim, realmente. Até nós comentamos que a soma da inflação com o IPCA acaba sendo, chegando nesse valor de 145 mil pontos. É, realmente aqui, eu vou até fazer uma conta de padaria aqui e vou abrir a calculadora aqui ao vivo para o espectador, então me desculpa a cabeça baixa. Se a gente pega o nosso índice aqui, nosso índice futuro, que está trabalhando, vai, vou colocar 128 mil pontos, 128 mil pontos. Aí a gente tem uma inflação de 4,5 e uma seria de 11,5, vamos colocar 16%. Então vou colocar 16% em cima de 128 mil pontos, vai daria o 145 ali. Então eu chovei no molhado, nada de novo, nada de novo. Para mim seria uma expectativa, se alguém falasse que o índice no final do ano que vem estaria 170, 180 mil pontos. O que significa, Luana, que o ano que vem a renda variável vai continuar sofrendo, Luana. Com certeza, temos que ficar atentos, para que a gente não aposte errado e fique atento realmente às notícias para não dar nada errado. a gente não pode ficar atento Hersel vai dar casa maior ou mais ira dessa parte acertada. Então, oof e 看看 o ainda Jana 바� e o